Fala meus queridos, estamos chegando para mais um programa Sem Minhas Verdades E o de hoje, ó, vai ser pauleira Muita novidade, muita informação e atenção Lula lá no Iguatú Tem moído, tem moído, tem moído Pesquisa Paraná Mostra uma situação bem diferente lá em Fortaleza Debandada de petistas no município de Iguatú A situação política de Iguatú hoje Como é que está, quem é quem, quem foi, quem voltou, quem ficou Você vai ficar sabendo também Festival de Mudanças em Lideranças no município de Jucás A Copiara vai viver uma semana, ó Bombástica politicamente falando Tudo isso e muito mais Você vai ficar sabendo a partir de agora No seu melhor programa Meus queridos Para nós iniciarmos Tem que ter a tradicional Ajeitada dos óculos Ajeitei os óculos Vou pegar a lupa A companheira é inseparável Ela está com a vontade hoje Quem é que ela vai procurar Quem é que a lupa vai procurar Aliás, nós estamos procurando com a nossa lupa Quem, quem, quem Os Os Deixa de fuleirar Os vereadores Ligado ao vereador Daqui a pouco Daqui a pouquinho Vocês vão entender o porquê Deixa eu ver aqui Ixi Ixi Maria Ixi Sei lá Sei não, mas eu acho que sei lá Bom Vamos começar Vou começar, meus amigos Dizendo que tem Novidade Novidade A partir da próxima semana Esse programa que vocês estão assistindo O programa Semelhas Verdades Não será mais um programa semanal Nós teremos, no mínimo Dois programas por semana No mínimo Tá Não necessariamente tão extensos Mas A proporção que vai se aproximar A eleição As eleições Tem muitas notícias E a gente vai estar Cobrindo para vocês Aguarde Muito em breve Vai ser diário Muito em breve Aguarde Outra novidade Que vai ter também No Semelhas Verdades É que também agora A partir do mês de abril Nós iremos fazer Coberturas presenciais Aonde tem evento Que for possível Nós estarmos Nós estaremos Dentro dos eventos Trazendo as informações Para vocês Cadê as palmas? E Tá melhorando Vamos chegar lá Tá Então a gente começa o programa Trazendo essas duas Excelentes novidades Para vocês Agora vamos Às notícias E aos fatos E atenção Porque Lula lá Brilha Vai Brilha Lula lá Lula Vai estar Do Iguatu Na próxima Sexta-feira Dia Cinco Lula Vem como Presidente da República Ele vem Institucional Ele não vem Para fazer política Ele não vem Para fazer Campanha Mas é lógico Que isso vai ser Transformado Num fato político Vale salientar Que a primeira Postagem A primeira foto O primeiro anúncio Que surgiu Na região Foi através Da ex-prefeita De que chegou Fátima Gomes Rapaz Esse povo parece Que está podendo Viu Esse povo aí Parece que está podendo Pois é A Fátima Gomes Fez o anúncio Nas suas redes sociais Nós do Semelhas Verdades Rapidinho Quando vimos Nós pescamos Quando nós vimos Lá na Fátima Corremos atrás Configurou-se a notícia Né Pá Divulgamos Na última Quinta-feira Onze Meio dia Onze e pouco Meio dia A notícia Estava No Semelhas Verdades Pois bem Tinha sido prevista Uma vida de Lula Em setembro Para o município De Iguatú Visita essa Que for adiada E agora Está confirmada Sexta-feira Dia 5 Naquela época Nós fazíamos Os comentários Da seguinte ordem Eita Eu quero é ver Quero estar presente Para ver as pessoas Correndo para a foto Com Lula Agora a situação Será que é a mesma? Será que mudou? Porque assim A gente está vendo A gente está sabendo Da baixa Do doutor Sá Que saiu Recentemente do PT Pergunta Que não quer calar Doutor Sá Vai Procurar Ir para a foto Com o Lula? A gente vai ver Na próxima Sexta-feira E a gente vai divulgar Aqui, claro No próximo Sem minhas verdades Uma coisa certa A Renor E o filho E os aliados Vão estar lá Ei, será que eles vão fazer Lula fazer isso? Será? Vamos deixar lá Para a gente ver Quando a gente Quando o fato acontecer E a gente divulgar Uma coisa certa Diminuiu a concorrência Para a foto Isso aí Não tem a menor dúvida Vamos a Fortaleza Porque foi divulgada Essa semana Uma pesquisa Do Instituto Paraná Pesquisa essa Do Sistema Plus Do companheiro Jornalista Dona Izete Arruda E a situação Lá em Fortaleza Corrida para prefeito Está lá nos seguintes números Vamos trazer aqui Só dois cenários Que são os dois cenários Possíveis Que podem acontecer Lá em Fortaleza Primeiro cenário É uma disputa Com a Evandro Leitão Sendo o candidato do PT Os números são os seguintes Capitão Wagner 33% José Sarto O atual prefeito Com 20% André Fernandes O deputado federal do PL 12% José Sarto 8% A gente vai resumir aqui Para não estender muito Por causa do programa Capitão Wagner e Sarto Para um segundo turno Crescimento de André Fernandes Em relação ao ultrapresquisa 3% O Capitão Wagner caiu 2% Sarto caiu alguma coisa também Outro cenário Colocando o Luiziano Lins Aí o Capitão Wagner Cai 3 pontos Vai para 30% Luiziano Aparece com 21% Ultrapassa Sarto Tem empate técnico com Sarto Porque o Sarto Fica com 17% E o André Fernandes Continua com os mesmos 12% A leitura que se faz aqui É o seguinte Luiziano Fortíssima Evandro Leitão Patinando Mas PT é PT E o PT quer É que seja O candidato seja Evandro Leitão Se a eleição fosse hoje Por esse cenário Que a pesquisa mostra O segundo turno seria Capitão Wagner E Luiziano Com essa mostragem Na outra mostragem Capitão Wagner E o prefeito Zé Sarto Esses são os números Da pesquisa Paraná Tem muita coisa Para acontecer Capitão Wagner Como sempre Está na frente E eu conversei Com pessoas ligadas a ele Dizem que esse ano Esse ano Nessa eleição Dizem que não tem esse negócio De ele ir lá E depois morrer não Dizem que ele vai que vai Vai que vai Aliás Conversei com ele Há poucos dias Pelo WhatsApp Ele disse que quando descer Para as bandas do Oroz Vem para o nosso podcast Torçamos para que ele venha O mais rápido possível Por falar em PT E descendo para o Iguatu Essa semana foi Debandada dos PTistas Começou com O doutor Sarr Pré-candidato a prefeito Anunciando a sua saída Do PT Fez um vídeo Foi publicado Nas nossas redes sociais Depois Eu acompanhando Nas redes sociais Várias pessoas Dizendo que Estão saindo Gravando vídeos E postando nas redes sociais Que estão saindo do PT Porque o PT Que eles conhecem Não é o PT Dos bolsonaristas Fazendo referências É lógico A afiliação Do engenheiro Ilo Neto Uma imposição Do Estado Da cúpula estadual Do PT A esse partido Ao PT E os petistas Dizem E acusam Que Ilo Neto Na última eleição Para presidente Votava em Bolsonaro Tem foto dele lá Com bandeirinha do Brasil E tudo Quer dizer E aí de repente O homem virou petista E é o adorado E o querido Da cúpula estadual Por falar nisso Vamos para a situação Como é que está hoje O cenário Para as eleições De 2024 Aqui no município De Iguatú Vamos nós A situação hoje É o seguinte Sabe quantos candidatos Ou pré-candidatos Pela legislação eleitoral Tem em Iguatú Apenas um Isso Nesse momento Nós podemos dizer Apenas um Que é O engenheiro Ilo Neto Que vai aí Ser candidato Pelo PT Diz que Ilo Neto É tão petista Tão petista Tão petista Que se apertar Ele corta um dedo É Sua é petista demais Ele e o pai Desiste a Maria O pai dele O agenor Neto Esse aqui é petista Sabe Levanta a bandeira Se brincar Vai Faz parte do MST Bom Mas não é o caso Então assim Definição de Pre-candidato Tem Ilo Neto Que vai sair Pelo PT Tem um outro bloco Que está formado Inclusive teve uma reunião No último final de semana Aqui em Iguatú Onde saiu a foto Deles todos juntos Que é Esse bloco é formado Pelo deputado Estadual Marcos Sobreira O vereador Ronald Bezerra E o doutor Sá Dissidente do PT Que deve ir para o PSB 40 Esses três estão unidos De acordo com o que a gente sabe Das informações É que eles vão marchar Cada qual fazendo uma pré-campanha Quando for agora No final de abril Para início de maio O que tiver melhor Na campanha Nas pesquisas Melhores condições Que tiver chance De ganhar a eleição Sai candidato E os outros vão apoiar Assim Eu particularmente Eu sabe assim Sei Muitas 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 vezes Eu não vi isso dar certo Mas vamos torcer que dê certo Vamos torcer que dê certo Essa é a situação Enquanto isso Tem o O jovem Roberto Filho Filho do Saudoso Ex-prefeito de Iguatú Roberto Costa Que Se filiou Ao PSDB 45 Coincidência ou não O seu pai Quando foi eleito Prefeito de Iguatú O Roberto Costa Foi eleito Pelo PSDB 45 Então assim Aí o Roberto Filho Está com o PSDB Ninguém sabe Se ele vai sair neutro Se ele vai Donizete Arruda Disse Que ele vai sair Com o apoio Do prefeito Ednaldo Lavor Aliás O PSDB Era De Franklin Miserra Que em Iguatú E o Roberto Foi para o PSDB Mas assim Não é que Foi dado Com muito acordo Não O Franklin Perdeu o PSDB Será que é por isso Que o Franklin Andou brigando Nos restaurantes Do Iguatú Porque ele ficou Nervoso Que perdeu o PSDB Mas isso não interessa Bom Eu conversei Com algumas pessoas Próxima Ao Roberto Filho E eles nos disseram Não Não tem isso não Ninguém quer apoio De Ednaldo não Aliás Não é que ninguém quer Não foi isso Que me disseram A gente não é O candidato de Ednaldo Mas eu conversei Com a outra fonte Que disse que Ednaldo Vai dar um apoio A Roberto Pelos bastidores Só tem um jeito De nós ficarmos sabendo Tudo isso Ei Roberto Filho Homem vem para o nosso podcast Venham para o nosso podcast Aliás Ei Ilo Neto Vem para o nosso podcast Dos que eu já falei aqui Doutor Sarra veio Doutor Ronald já veio Marcos Sobreira já veio Os pré-candidatos Por enquanto falta Ilo Neto E Roberto Filho Venha homem A gente está aqui A gente escuta todos A gente ouve todos Pois bem Essa que é a situação No município de Iguatu hoje Roberto Filho Poderia sair com esse grupo Lá inicial Que eu falei Poderia Mas disse que ele só quer vir Se já for garantido Que é o candidato Aí a galera Que é mais antiga Na política Diz O cara chegou agora Aquele velho ditado Sabe nem se fica Atrás armá-las Aí já vão chegar Para dizer Não Eu sou cabeça E os outros que já são Como se diz popularmente Macaco rei Muito bem Então está nessa questão Eu não estou aqui Criticando ninguém Estou só fazendo as narrativas E dando vida Aos assuntos Ok Ainda sobre Iguatu Vocês lembram Que lá no começo Do programa A Danadona aqui Andou procurando Os vereadores Ligados ao vereador Ronald Bezerra Pois é Ronald Homem Meu filho O cabra com a prefeitura É uma coisa O cabra sem prefeitura É outra Para retenção Atenção pessoal Quando o Ronald Era prefeito Sabe quantos vereadores Tinham com eles Eu não vou nem contar Se não termina o programa Porque se eu fosse Um, dois, três, quatro Sabe Terminava o programa Treze Treze vereadores Eram tudo Ronald Melhor prefeito do Brasil Quando o Edinaldo voltou Como que não passa de mágica Pou O Ronald perdeu sete Ficou só com seis Pois não é que agora Nesse momento E atenção Que rufem os tambores Porque lá vem bomba Lá vem bomba Lá vem bomba O vereador Pedro Lavou Já não achou O Ronald tão cheiroso Tão bonito Tão maravilhoso Já está desembarcando Lá no Cocobó É Aí lá pro lado Do Agenoné E os meus garçons Me disseram Que está bem avançado O Pedro Lavou Não vai só não Diz que leva Marciano Da rodoviária Ou seja Eram seis Só ficou mais quatro Acontece Que dos quatro Que ficaram Um Que é o vereador Sávio Sobreira É ligado ao deputado Marcos Sobreira Opa Se Marcos Sobreira Por acaso Tomar outro caminho Ronald só fica com três Ronald Cuidado Pra tu não ficar sozinho Cuidado Política é bicho danada Fica esperto Ronald Procura Saber negociar melhor Conversar melhor Com as pessoas Ter diálogo Política Sabe Acaba sem a máquina Acaba não é tão cheiroso E bonito não Bom Essa é a situação Ainda aqui no Iguatú Pra nós encerrarmos Pra nós encerrarmos O assunto que rola Que é que O prefeito Ednaldo Lavou Entrou com um pedido De eliminar Na justiça Pra tentar Derrubar A CPI da CAF Aqui em nosso município Ednaldo Diz só pra mim Que eu não diga a ninguém não Eu guardo segredo Eu juro a você Aliás Ontem foi sexta-feira Senta né Eu juro Ednaldo É assim que o povo diz né Eu juro Três vezes Eu juro que eu não diga a ninguém Por que é que tu tá com medo Essa CPI A Câmara de Vereadores Exerceu o papel deles Há tempos atrás Pedindo a documentação Desse empréstimo da CAF A Prefeitura não mandou Os vereadores judicializaram A Justiça mandou entregar Agora tem a CPI Pra investigar O prefeito entra na Justiça Tentando derrubar Só que O juiz Cadê o nome do juiz Tá aqui Vem cá Vem cá Cadê tu juiz Doutor Cadê o juiz Homem Tá aqui Doutor Carlos Eduardo Carvalho Arraes Diz-se Nananina não Nada a ver Não aceitou eliminar Pedida pelo Ednaldo Pra parar a CPI da CAF O pessoal disse Que quem tem Tem medo Não vou dizer não O pessoal disse Que quem tem Tem medo Então Qual é o medo Ednaldo Por que Então tá aí Mais uma derrota Do Ednaldo Na Justiça Aliás Dia 5 agora também Começa o processo Volta a pauta O julgamento Do processo do Ednaldo Lá do Tribunal Superior Eleitoral Meus amigos Agora eu vou pra Jucás Porque lá em Jucás Tá pegando fogo Peninha dizia assim Tudo era apenas Uma brincadeira Que foi crescendo Crescendo Me absorvendo Assim está A pré-candidatura Do Zé Luna Com o seu vice Davi Facundo No começo eu confesso Não sei se eles entraram assim Não Mas eu confesso Que era uma brincadeira Eu confesso Que eu pensava Que era uma brincadeira Mas a causa Está criando corpo Essa semana Teve um festival De vira-vira De pessoas Que passaram a vida inteira Com o pai Luna Na política E vieram Pro lado do Zé Luna Começando pelo vereador Vice-presidente da Câmara Vereador Júlio Teixeira Que é vice-presidente da Câmara Na última eleição Tirou 843 votos Na semana Gravou vídeo Publicou nas redes sociais Dizendo que está com o Zé Luna O senhor Zé Machado O senhor Zé Machado Líder da família Machado Lá na família Lá nas parelhas É outro que veio Vanderlei Cabral Outra liderança Doutor Zaqueu Que foi procurador Do município Por oito anos Doutor Zaqueu Quirino Também é outro Que aderiu A pré-candidatura Do Zé Luna O Irmão Jorge Ex-dirigente do PSF Lá da Vila Mel Tem muita representatividade política A Rita Pereira Que foi pré-candidata Vereadora Tirou 386 votos A Rosalinda Rosalinda foi diretora Do Mais Cidadão Durante quase toda a gestão do Luna Conhece muito Tem muito Sabe Sabe tudo Também veio Então Veio para os braços do Zé Luna Então assim A coisa está criando corpo A coisa está crescendo A coisa está ficando divertida E eu confesso a vocês Que eu já estou achando Que tem tudo Para acontecer Tem tudo Esperemos Esperemos Porque enquanto isso Não sei O que é que o Edson Riva Está fazendo Mas Se ele está fazendo Está fazendo A mineirinha Calado Sem ninguém saber Uma outra novidade A respeito de Jucasa É que Dois vereadores Que são da oposição Resolveram também rachar E lançar uma candidatura independente O vereador Denis O vereador Denis O vereador Denis Vai ser candidato a prefeito E a vereadora Marconete Pedrosa Saiu e vai estar No grupo do Denis também Até onde esse grupo Vai chegar? Não sei Sem lideranças e tal Mas Vamos deixar Dar tempo ao tempo Para ver acontecer E para encerrar O programa Último de hoje Vamos até a Copiara Porque a Copiara Vai ter uma semana festiva Essa semana Está prevista Na próxima sexta-feira Não sei com essa Avenida do Lula Aqui no Iguatú Como é que vai acontecer Mas está prevista Para a próxima sexta-feira O desembarque Da cúpula Do PSB Partido Socialista Brasileiro A 40 O senador Cid Gomes Vai vir Faz questão de vir Pessoalmente Para a Copiara Para abonar Para a filiação Do doutor Vilmar Rumo A prefeitura Daquele município O evento vai ser Na próxima sexta-feira Repito Nós do Semias Verdades Vamos estar presentes Fazendo essa cobertura Não é porque é Doutor Vilmar não Você se lembra Que lá no início Do programa A gente disse Que vamos fazer cobertura Então assim Teve evento Teve a possibilidade Nós estarmos dentro A gente vai estar dentro Fazendo cobertura Vamos instalar Pela primeira vez Que vai ter a aparição Em público No evento O PT da Copiara Vai estar aqui no Doutor Vilmar Vai estar nesse evento E promete ser um dia festivo Então assim É o que nós temos Para essa semana São os assuntos Que nós preparamos Para hoje Curta e comenta Compartilha Vamos lá Porque o Semias Verdades Está só começando Um abraço para todos E um ótimo final de semana E um abraço para todos